tá ligado vovô aqui ó, eu vou ter que subir ele fica vendo que legal aqui eu vou ter que subir ele pera só um pouquinho, deixa eu só ver aqui ele vai estranhar tá se comunicando um com o outro deixa eu até virar pra cá pra ver a carinha do vovó aqui fica vendo o que vai acontecer olha o bonitão aqui olha o bonitão aqui viu, vai lá na vó agora vai lá, passa aqui, vai lá mas eu não conheço a casa ah, tá não, vai por cima da casa sai por aqui ó, viu viu, vai por cima da casa ó ó sai aqui por trás vai lá por trás deles, vem cá vai ser bem legal isso senta aqui do lado do vovó vem cá, vem cá, vem cá deixa eu começar a filmar rapaz eu vou ó eu vou vai subir por cima da casa e vai lá no fundo pegar a vó de surpresa fica vendo agora mas vem cá sentar do lado dele pra ele acompanhar com você na telinha aqui ó tá 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 lá no fundo lá vai lá ó ó vó, vó, vó vem cá, vem cá ele vai mostrar pra você aqui ó vem cá pra você ver senta aqui pra ele ver na casa aqui ó ó vó vem cá ó vem ver a tela do celular aqui ó vem aqui vem ver a tela aqui ó a tela aqui ó ó vó vem ver aqui a tela aqui ó ó vó vem aqui ver aqui ó mostra pra ele lá ó ó ó olha lá vai mais, vai mais reto agora lá no fundo lá lá no fundo lá isso ó ó vai indo é mais no fundo? é, mais no fundo isso pode ir ó lá ó isso lá, ó lá, ó ó lá, ó ó lá, ó lá, ó aí ó ó lá ó lá vó ó lá ó o pé de uva lá ó filma aí ó filma aí ó o senhor vai lá vai lá que eu vou filmar o senhor aqui ali ó, ali ó ó vó vó vem cá ver o negócio aí vó tá bom? tudo bem como é que o senhor tá? você vai ajudar a nós aqui ou não? ó vó minha tira só essa carriola por gentileza assim ó ó ó vai lá no fundo lá ó ó viu? vai lá no fundo lá cuidado o tronco aí ó obrigado ó querido ó ó ali ó tá vendo lá? ó lá ó ali ó ó ali ó tá vendo? é o helicóptero é o helicóptero é o helicóptero velho é meu Deus do céu ó e ele ó e ele tá filmando tudo lá tá filmando tudo ó que legal ó né que bacia o pessoal ó o pessoal vai fazer aqui um serviço bem feito pra você e pra vó agora viu? tá bom vai deixar bem bem ajeitadinho tudo aqui vai uma vez por mês eles vão passar daqui pra manter tudo limpinho em ordem você vai adorar viu? ele foi pra lá lá pra frente vem cá passa aqui no cantinho aqui ó cuidado aí aí ó rapaz tá impressionado com o negócio do drone aqui ó vou filmar depois você edita cara ó que legal esse negócio hein mas vem cá tem bateria aí? tem vamos dar uma volta no alto pro vó ver sobe lá pra cima lá ó e senta do lado dele pra ele ver ó senta aqui do lado dele aqui ó senta óvô 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 ó peraí aqui ó senta aqui ó óvô senta aqui ó senta aqui ó senta aqui ó ó ó óvô óvô vamos ver aqui a cidade vamos ver a cidade óvô aqui ó eu vou tirar o zoom óvô óvô calma lá óvô 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 essa câmera dele que dá um pouco de contraste no sol né contraste do sol ó ó ó agora vamos ver aqui pra baixo agora agora vai melhorando ó se consegue jogar ele um um quilômetro pra frente aqui tem um lago aqui assim ó indo reto aqui ó pra lá pro outro lado agora pode virar pode virar mais pode virar aí ó vai de reto aí ele tá reto aqui só preciso dar uma melhoradinha na imagem pra mim ver isso mesmo o lago é basicamente aqui ó já tá até filmando ele lá oi vou mais pra cá o lago tá aqui ó ó isso lá lá é o lago ó o lago o lago o lago eu tô colocando o lago o lago o lago o lago o lago caramba e dá pra pegar uma uma aqui cai se eu colocar uma ó por exemplo dá pra pegar e saber voltar ele ó entendi ó ó aqui ó tô sabendo que ele vai vir isso ó ó tá voltando que legal cara tem um morro da cidade também ó mas com o vento ele não perde estabilidade? não ele consegue ver se dentro cinco bom pessoal que legal né cara vovô cadê o bichinho vamos ver olha lá onde que ele tá lá em cima lá tá vendo dá pra ver vamos ver se eu dou um zoom aqui olha lá agora ele tá abaixando vê se consegue ah não ele tá aqui ó tá bem aqui ó ó tá em cima da casa aqui ó lá era urubu eu vou trazer ele vou baixar ele ô vô que legal hein que bacana rapaz hein ó é um helicóptero olha ele chegando oi boa tarde tudo bem tudo bom ó lá que legal isso aí precisa ter ordem na polícia né cara você tem ordem na polícia ordem na polícia tem que ter ordem na polícia não ah não pra ter drone precisa ter alguma autorização é porque assim cara do que aeroporto você não pode subir ele não sim claro você tem uma licença você é cadastrado tudo ah mas não é é no órgão e é da aviação da aviação aí ó pronto olha você ali ó aí voa aí na sua frente aí ó vou tirar irmão ô me marididade ovô não vê nada ovô lá na guerra eles já tem um desses daí com bomba Eles levam em cima da sua casa E sortam a bomba Qual o mais legal Não vem Mas eu tenho que enganar ele Aí você desliga Desliga Tem que parar de filmar Depois eu vou mandar isso Você edita né Caio Você edita seus vídeos Não, eu ponho tudo direto Mas daí você dá uma edita Porque vai Eu peguei sua avó aqui Eu peguei Em cima Legal Que legal Ovô Tem gente que usa isso pro bem E tem gente que usa isso pro mal Então é por isso mesmo Não tem que ter ordem da polícia Não, tem os órgãos Que é Eu vou ter que comprar o Do aeronáutico É tipo do aeronáutico Eu tenho que comprar um desse Eu tenho que comprar É um bom investimento Vai dar muita risada Com isso daí O senhor gostou Se o senhor soubesse Eu ia trazer um presente Pro senhor Um serrote elétrico Nos Estados Unidos A gente liga na tomada O serrote faz assim Você só segura o carro Ai meu Deus Eu tenho nem o que esperar O que vai vir aqui É se divertir tanto Que legal Que legal É coisa de outro mundo Nossa senhora Não cabe uma coisa Nunca viu Eu não vi E que time que o senhor trouxe? Time? Ah não Sou de Não tem nenhum time? Futebol Não sou Cara Negócio tão simples Tão bacaninha Porque o Palmeiras Não tem mundial Porque eu sou corintiano É legal porque O senhor é real O senhor é gente boa Que nem fala minha mãe O senhor é gente boa Dormindo Vovô Ele falou que lá na cidade dele Tem uns pedreiro bão Que faz umas paredes Até meia Meia torta Como é que é a história? Ele O cara chegou Falou assim E essa parede? Ele falou Não Eu fiz uma parede diferenciada Tava assim O prumo Tava dois metros Porque agora o senhor sabe Hoje a gente tem Por exemplo Vai medir É tudo digital Não precisa ficar mais Arrastando A trena Aperta um botãozinho Daqui lá Dá quanto? Dá quatro metros Sai aqui É tudo digital Antigamente era na raça Daí o cara soltava Vinha pegado no dedo da gente Era complicado O senhor gostou então? Meu Deus Que bacana Como é que é o modelo desse daí? Esse Caio Eu indicaria você comprar Ele é o DJI É o Mini 2 É o Mini 2 SE Tem algum já mais na frente desse? Não Do Mini esse é o mais Porque como eu comprei lá fora Ele é o lançamento Você comprou faz pouco tempo? Eu comprei em junho Ah em junho? É Ah entendi E eu trouxe ele na minha mala Tudo Porque Eu trouxe o iPhone também Que legal Pro Max? Pro Max 256 GB É mesmo? Eu quero hein Vamos fazer negócio aí Quanto você vai pagar a lua Ah não sei A bateria A bateria Olha a bateria aqui Olha o tamanho A duração é 30 minutos 30 minutos? Que boa É Que legal Tem o Eu vou fazer uma O Magic 3 Daí já é mais profissional Nós temos lá no escritório O maiorzão É Entendeu? Mas assim Eu acho que esse daqui Atende As brincadeiras Não Tudo Profissional É Porque a gente vai ver as obras A gente já olha o telhado Pro cliente Né Então assim A gente dá uma ideia Né Porque a placa Tem que colocar norte Então eu já sei Onde vai pôr a placa Olha a armazinha dele É Não precisa ficar subindo Né Então isso que é o bacão Pô Que legal pessoal Que bacana Vamos ver Vamos ver Acho que vai dar certo Comprar um desses daqui Pra ela brincar Viu É Daí eu vou ensinar o senhor Pilotar Tem coragem? Tem coragem? Deu o que? Pilotar ele Ah não Não? Não 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 Tem que pilotar Eu acredito Sozinho Cara Ah Vai fuçando Né Porque ali é o seguinte Você Você programa ele Você porque ele subiu 50 centímetros Daí ó Botão esquerdo Ele gira Ou vai pra cima Ou pra baixo Aham Os Do lado direito Ele faz pra cá Pra lá Pra frente Ou pra trás Entendi Você entendeu? O gimbal Que é a câmera Você tem que se levantar Pra frente Que é a frente dele Porque se não Por exemplo Se eu ponho a frente Pra lá Eu vou parar lá Do outro lado Não sei onde eu tô No começo Eu até perdi ele Mas ele volta sozinho Você aperta o botão E volta É mesmo? Pra base? É Que legal Cara Que bacana Paz Nós divertimos Eu diverti hoje Ganhei o dia Hoje Hoje Nem precisa trabalhar Falar o que é O que é isso? É o O material De primeira O senhor nunca Tinha visto? Não Que legal Gente Encerrar o vídeo Por aqui Ficou longo Já 18 minutos Pô Eu acho que vai ter Que sair um gimbal Desse Pra nós Trocar uma ideia Com o voo lá E aí Marlo Como é que tá o fundo lá? Tá saindo? Tá saindo? Legal Pelo amor de Deus É pra usar pra bem E pra usar pra mal Né Agora o vídeo aqui Eu vou passar pro Caio Que fica aqui na minha galeria O Caio dá uma Eu falo pra indicar Porque Ficou com os cortes Pessoal se inscreve Curta Compartilha E vambora E vambora